O número de pessoas morando de aluguel em Curitiba aumentou. A região central é a mais procurada. O mercado de aluguel segue aquecido na capital. Em fevereiro, cresceu 8 pontos percentuais em relação a janeiro. Não está tão bom quanto 2022, mas 2022 foi um ano histórico que a gente bateu vários recordes de movimento no mercado imobiliário. Então, a tendência é que 2023 seja tão bom ou até melhor que 2022. A gente está super otimista com esses números que a pesquisa trouxe. Com a procura em alta, os valores também sofreram variação. O ticket médio subiu para R$ 1.572,14, 7% a mais do que o registrado em fevereiro do ano passado. Os dados são do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial. Eles mostram que, mesmo com o aumento, os curitibanos têm dado conta. A inadimplência segue baixa. São só números bons, tanto na questão de movimentação, quanto nessa questão do valor, o que é um número positivo até mesmo para o investidor, para o proprietário que compra o imóvel para alocação, essa retomada do preço. E o locatário, nesse cenário, ele está conseguindo pagar o seu aluguel. Então, a gente vê como um mercado bem equilibrado e com perspectivas bem boas aí para frente. Dentre os bairros mais procurados, o centro concentra o maior número de negociações de aluguéis de imóveis residenciais. Santa Felicidade aparece como o bairro mais caro para se morar. Do outro lado, o Boqueirão é o que tem o aluguel mais barato. A gente percebe também o surgimento desses polos nos bairros da cidade. Então, está tendo muito desenvolvimento em regiões específicas, que nem se falou, Santa Felicidade, próprio Campo Cumprido, Água Verde, Juvevê. São perfis bem diversos, que nem eu comentei, desde um estudante que está vindo passar uma temporada na cidade até a pessoa que quer o imóvel para ficar a vida inteira ali.